Pararara, estamos de volta, bom dia. Ô meu querido, ô Sony, daqui a pouco eu quero falar contigo sobre o Hans Donner. Ah, show. Desculpa, irmão. Eu que acabei invadindo. Tranquilo. Vai começar, vamos nessa. Show do esporte. Vai, vai. O melhor futebol do mundo aqui no canal Gavião Fantástico. Buscando pra você os talentos da bola. Esse é o Vinicius, olha que ele é perigoso. O Notílio tá marcando ele, tá 0 a 0, 2 a 0 para o Sevilla. Desculpa, a nossa valha. Sevilla, 2 a 0. Bateu no travessão ou no rebote? Seja o placar cor, o Sevilla e Betis, se o Sevilla vencer vai ter tempo extra. Se o Betis vencer ou empatar, o Betis se quase evita. O Betis venceu o primeiro jogo. No Superно! Nós somos matadores. Que sobra! Valeu, Matheus, vamo! Tá marcado, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, Matheus! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Gol! É do Betis, o Betis vai o primeiro! Tem cinco goleiros, entendeu? Pra você ter ido. Você me conta com detalhes, na volta do break, a gente fala sobre isso, tá certo? Tá doido, o Betis... Ih! Mas aí, depois do break, você me passa tudo, tá certo? Fala com calma. O empate é o quê? Vamo lá! Dois para o Sevilla, um para o Betis. O empate é do Betis. O Sevilla só interessa a vitória. O Espadas, o Brasília. Vamo lá! Vamo lá! O! Beleza, beleza! Vamos nessa! Pega a bola, Bernardo! Olha aí, olha aí, olha o gol! Impertou! Gol com Betis! Vamos, porra! Betis 2, Sevilla 2! Jogão, hein? Aguarde! Ainda tem muitas emoções! 2x2! Vamos ver o que vai acontecer! Caraca, essa melhorada grita pra cacete! E é do gol! 3 para o Betis! 2 para o Sevilla! O Sevilla vai ter que correr de novo atrás do Preju! Boa! Sevilla começou abrindo 2 a 0, Betis vira o placar! Oh, juiz! Empurra, juiz! João! João! Adianta, porra! Olha o comete, caminhão! Tem muito chovo ainda! Quase, hein? Vai longe, vai longe! Deu susto, mas vai longe! Adianta, porra! Tá bem, tá bem! Aí, adianta, porra! Porra, adianta, cara! Corra, adianta! Porra! Vem, porra! Vamos lá, Betis! Bora! 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 Vamos ver o que vai acontecer. Vamos, olha só, menino, olha só o que vem aí. É, o jogo que vale a classificação para ser final, do Dente de Leite. Agora o Beto cumpre a virada, atravessando para o 3x2, o Sevilla está se desestabilizando. Está se desestabilizando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Fim do primeiro tempo, vitória do Beto cumpriu 2x2. Pedimos desculpas para o primeiro gol do Sevilla. A gente não conseguiu pegar porque a gente estava montando tudo. E o segundo gol que você vira foi muito em cima Quando a gente iniciou a transmissão Foi muito no comecinho E aí a gente acabou ficando sem voz Mas voltamos de voz do break E o bicho pega no segundo tempo Voltamos de voz do break